Boa noite a todos. Solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Irati. Salmo do dia. Ó Senhor deu uma ordem aos seus anjos, porém em todos os caminhos te guardaram. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor. Anipotente diz ao Senhor, pois meu refúgio e proteção sois o meu Deus, no qual confio internamente. Do caçador e do seu laço ele te livra e ele te salva da palavra que destrói com suas asas. Haverá de proteger-te com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparará. Em pleno dia nem há peste que caminha pelo escuro, nem há desgraça que devasta ao meio-dia. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem há desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Irati, 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 cidade amada, que marchando na trilha do sucesso, a bandeira ostentas destraldada, com o brado de ordem e progresso. Irati, Irati, terra querida, para honrar esse nome tão puxante, Tua gente trabalha destemida, pelo bem do Brasil gigante. Tens escolas, tens indústrias e tens campanhas de trigais, onde os filhos que são fortes, teu perfil elevam sempre mais. Lá no morro, a linda imagem, que é nosso altivo relicário, lembrará a posteridade, o teu feliz cinquentenário. Solicito ao vereador primeiro-secretário Auxílio César que faça verificação de quórum. Nove vereadores, quórum legal. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária do segundo período do quarto ano da vigésima sétima legislatura. Submeto à ata da sessão ordinária anterior, realizada em 24 de setembro de 2024, à discussão. A ata está em votação. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Gostaria, antes de iniciar, cumprimentando o Joselito. Também me acompanhar a votação do homenageado, o senhor Jerusalém. E o senhor Joelson também está fazendo presença. Recebido executivo. Ofício número 64, 2024. Excelentíssimo senhor João Henrique Sabag Duarte, presidente da Câmara do Espalho da Chinesta. Senhor presidente, através desse, vimos a presença de vossa excelência encaminhar para apresentação o projeto de lei número 39 de 2024, que autoriza o Executivo, mediante licitação, a conceder o direito de uso de imóvel que especifica e da outras providências. Certo que o nosso pedido será o de atenção e atendimento, subscrevemos-nos, reenterando o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Jorge David Herbio Pinto, prefeito municipal. Recebido dos vereadores, requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores para serem discutidos e aprovados em plenário na nona sessão ordinária do segundo período, realizado em 1º de outubro de 2024. Vereador Alcide César Pinto, apresentou a indicação nº 258-2024, solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal sobre instalação de iluminação pública na rua principal nº 1 em frente ao nº 81, no Distrito Iguamem, oferecendo mais tranquilidade e segurança aos moradores da comunidade. Vereador Alcide César Pinto, indicação nº 259-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugindo a realização de melhorias de serviços para a recuperação da rua Beija-Flor, no bairro DR, onde os buracos resistentes nas vias têm causado transtorno e insegurança para quem reside e transita pelo local. Vereador Alcide César Pinto, indicação nº 260-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugindo a realização de serviços de melhorias na infraestrutura da escola municipal Plinion Seu de Pessoa, especialmente no que se refere a pintura, cobertura e pisos, oferecendo um ambiente mais adequado aos alunos, professores e funcionários da mencionada instituição de ensino. Vereadora Vera Maria Gabardo, indicação nº 261-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugindo a realização de melhorias na rua Rodolfo Yurk Jr., e também reparos na iluminação pública da mencionada via, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança aos moradores. Vereadora Vera Maria Gabardo, indicação nº 262-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugirindo a instalação de um ponto de ônibus com cobertura próxima à mercearia Dias, no conjunto Joaquim Zarpelon, visto que em períodos de chuva as crianças não tenham onde se abrigar para aguardar a passagem do transporte escolar. Vereadora Vera Maria Gabardo, indicação nº 263-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugindo a realização de serviços para melhorias na rua Rio Vermelho, no bairro Alto Lagoa, onde as pedras soltas estão dificultando o trânsito na via, e possui moradores que necessitam de cuidados especiais e utilizam cadeira de rodas. Indicação nº 264-2024, apresentou a indicação solicitando que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, sugindo a realização de melhorias na rua Maringá e na rua Londrina, ambas situadas no bairro Vila Raquel, proporcionando aos moradores melhores condições de acesso. O expediente está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Vera Maria Gabardo. Boa noite a todos os presentes. referente a essa indicação nº 261, essa rua dá acesso ao CEMEI José Maria Orreda e também dá acesso no conjunto Joaquim Zarpelon. Visto que essa rua vai ser, com certeza, vai melhorar mais o trânsito, ainda porque ela sai lá no riozinho. Então, o que necessita? Melhoramento em tudo. Começando ali do início da Avenida Paraná, que nós já fizemos essa solicitação de sinalização. Explicando que ali existe uma creche e que tem que os motoristas conter a velocidade, também a manutenção bem em frente, que vai ser a moradia dos idosos, também para dar continuidade lá naquela pavimentação até o Joaquim Zarpelon. Assim como a iluminação pública, porque aquela rua é bem usada, das pessoas que vêm lá do centro, já vêm pela Avenida Paraná, e principalmente para quem mora no Joaquim Zarpelon e também os trabalhadores que moram, que trabalham no riozinho. A indicação 262 vai de encontro ao ponto de ônibus que pega as crianças para levar para a escola. Então, eles não têm onde se abrigar. Então, o que nós pedimos? Que seja licitado, porque, segundo o que nós soubemos, que não tem ponto de ônibus sobrando. Mas, então, que seja licitado um ponto de ônibus e colocado para as crianças lá do bairro Joaquim Zarpelon, ali em Santa Mônica, para que eles vão para a escola e esperem tranquilamente, porque em dias de chuva eles não têm onde se abrigar. A 263 refere-se ao bairro Lagoa. Na Rua Rio Vermelho tem uma criança com necessidades especiais e a rua está precisando de um reparo. Mas nós já fazemos também, de repente, um apelo aqui até para o ônibus que pegue essa criança, que talvez tenha condições de pegar a criança mais próxima da casa, para que a mãe não tenha que se deslocar com a cadeira de roda, balançando nas pedras essa criança. De repente, então, é mais fácil para o ônibus descer para pegar e dar mais conforto a essa criança, essa cadeirante. E a 264 é referente ao bairro Vila Raquel, na Rua Londrina e na Rua Maringá. Mais alguns reparos, visto que durante esses últimos tempos a máquina já fez reparo nessa rua. Mas enquanto não existe saneamento básico, esgoto, em toda a Vila Raquel, tem que a máquina ir fazendo umas melhorias nessas ruas. Muito obrigada, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Alcide César. Mais uma vez, muito boa noite a todos os nossos presentes. Gostaria também de cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. A todos os vereadores e vereadoras que se fazem também apresentar essa sessão. Eu trago três indicações. Hoje a indicação 258 é um pedido dos moradores lá da Rua Principal Nº 1, lá do Distrito de Guamirim, onde eles pedem a instalação da iluminação pública. Então a gente esteve fazendo uma visita lá e eles já me mostraram lá que precisa fazer uma extensão de rede e a gente vem solicitar aqui para o Executivo que possa ser feita essa extensão de rede para melhorar lá para a comunidade do Guamirim. A indicação número 259, 224, é a indicação ali no bairro DR. É um pedido de recuperação na Rua Beija-Flor. Essa Rua Beija-Flor é a rua que é em torno da Escola Municipal Plínio Anciúte Pessoa. E essa rua já tem muito tempo que a gente tem solicitado. Os moradores fizeram uma mão única, mas não foi arrumada a via. Então a gente vem solicitado já há algum tempo, tanto para a Prefeitura, que já fez algumas visitas lá, a gente levou fotos, trouxe já outras indicações em outros momentos, mas até agora não foi atendido. Então a gente vem solicitar aqui que é o único trecho naquele momento, ali próximo no bairro, que precisa precário, que está precário e precisa de uma melhoria urgente. Então a gente vem pedir, em nome dos moradores da Rua Beija-Flor, a melhoria da rua com pavimentação, se possível, o mais urgente possível. Também, na indicação número 260, na Escola Municipal, que é Plínio Anciúte Pessoa, que é no bairro DR. Lá também precisa de reforma, pintura, cobertura, pisos. A gente sabe que a pintura da escola já tem muitos anos que não é feita. O piso tem vários pontos que estão soltando. A calçada por parte de fora da escola, a parte externa, está também toda deteriorada. Então a gente precisa de melhoria na quadra esportiva, onde já foram feitas visitas por parte do prefeito, por parte do pessoal do executivo, mas até então nada foi feito. Foi falado o que iam fazer, mas até então não chegou a nada a ser concluído. Então a gente vem solicitar, em nome aqui também de todos os pais e também dos alunos que sempre nos pedem melhoria na escola, a Escola Plínio Anciúte Pessoa, que se localiza ali no bairro DR. Era isso, muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra ao nobre vereador Jorge Zem. Senhor presidente, nobres vereadores, a plateia e aos internautas. Queria me associar a todos os requerimentos e também queria falar, e principalmente o da vereadora Vera, que foi o Rio Vermelho, essa rua já foi aprovada, é João Freitas Filho. O Rio Vermelho já não consta mais, sabe lá. Está até pintado os postes. Só pedi para a senhora puder retificar, porque na verdade a população pede para nós, fala Rio Vermelho, a Rio Vermelho não existe mais, que era uma confusão de rua lá. A vereadora lembra, até trouxe os nomes e tudo. Então, essa rua, a Rio Vermelho, hoje se chama João Freitas Filho, que até fui eu que encaminhei o projeto, e foi aprovado para essa Casa de Leis. Então, a Rio Vermelho hoje já foi extinta. Mas eu sei que a população, às vezes, pede, não é, vereadora? Queria também me associar ao seu requerimento. Obrigado. Vou começar de uma parte, nobre vereador. Isso vai de encontro à sinalização. Até gostaríamos muito que, quando fosse dado o nome de uma rua aqui, nessa Casa de Leis, imediatamente o órgão colocasse nos postes. Porque o morador lá da rua Rio Vermelho, que era antiga, ele não sabe que foi mudado o nome da rua, de imediato. Então, até que ele saiba, ele vai continuar falando Rio Vermelho. Então, o que nós pedimos? Que o órgão que tem, que coloca o nome nos postes, tenha um prazo. Nós nomeamos aqui, aprovamos o projeto, já imediatamente seja colocado no poste para identificar realmente a mudança dessa rua. Muito obrigada. Viu, vereadora? Mas a questão é que lá já está, faz tempo, então, não vamos cobrar do Executivo uma coisa que já está faz mais de meses que já foi pintada. Até fui eu que cobrei muito. Porque havia uma confusão nessa rua aí, que na verdade é a Rio Vermelho, é a que sobra para o alto da Lagoa. Seria, não é? A questão também foi mudada. Então, foi extinta a Rio Vermelho na Lagoa, até por causa dessa confusão. Foi um pedido do Executivo até, mas já está pintada também, a Rio Vermelho seria a do Vitoldo, que foi denominada, que subia para o alto da Lagoa. E a outra, sem denominação, e daí existia duas Rio Vermelho. Existia a que subia para o alto da Lagoa e a paralela. Daí houve uma confusão, que ninguém se entendia mais. Daí foi denominada a que sobra para o alto da Lagoa do Vitoldo. E essa que a senhora está falando, de João Freitas Filho. Mas só se a senhora puder retificar também, porque senão eles não vão localizar agora também o seu pedido. Obrigado. Cede uma parte, vereador. Exatamente. Eu ia comentar isso, que até quem quiser abrir no Maps e pesquisar a rua Rio Vermelho agora aí no celular, vai ver que no sistema também consta que existem duas Rio Vermelho. Então, uma foi denominada, só que no sistema ainda não foi atualizada. Não só aqui, mas a gente sabe que tem tantos bairros que precisa ser essa atualização. E já não é de hoje que a gente vem pedindo. Tem vários pedidos aí para acertar essa atualização. Então, aqui a gente abre aqui no Google Maps, entra aqui e já vem a rua Rio Vermelho, que dá acesso lá para o alto da Lagoa e a paralela. Então, até no sistema ainda está aqui. O senhor viu que consta duas, mas agora não sei quem é do Executivo que lida, que passa para o GPS. Vamos falar a palavra mais certa, o GPS, que todo mundo entende, que é difícil mesmo, várias ruas que nós denominamos aí, hoje no GPS ainda não aparece. Não sei qual é o Executivo, que repassa para eles, mas teria que nós vereadores darmos uma analisada, que no GPS tem ruas aí que faz mais de ano que foi dado o nome, e no GPS ainda é o nome antigo, que é, quer dizer, nome não, ou letra, ou número, né? Então, nós se unir nós aí e ver se pode mudar o mais rápido possível isso aí. Porque essas, várias ruas que eu já vi, que vereadores aqui deram, e hoje no GPS é o número ou letra, o número antigo. Obrigado, senhor presidente. O expediente está em votação. O expediente foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito à direção-geral que encaminhe às comissões competentes o projeto que deu entrada nesta sessão para que emitam os respectivos pareceres. Para a ordem do dia da presente sessão, encontro-se para apreciação em segunda votação o projeto de lei número 34 de 2024 do Legislativo Municipal. Solicito ao senhor primeiro-secretário Auxílio César que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 34 de 2024 do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 34 de 2024. Denomina a rua sem denominação no bairro Marcelo de rua Jeroslau Jacek. Vereador proponente e vereador Leomar Jacumasso. Os pareceres são favoráveis. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Leomar Jacumasso. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, sancionários desta casa, aos filhos do Jeroslau que estão presentes, Juscelito, Jeroslau Jacek Jr. E queria ler a biografia do Jeroslau Jacek, o histórico de vida. Jeroslau Jacek Jr. nascido em 16 de outubro de 1936, na cidade de Irati, filho de Miguel e Ana Jacek, o qual teve sua vida marcada por trabalho, orgulho, compromisso familiar. E uma pessoa de muita fé. Originou de uma família simples, Jeroslau nasceu e cresceu na colônia de Gonçalves Júnior, atualmente distrito de Gonçalves Júnior, onde desde cedo aprendeu o valor da humildade, da simplicidade, da determinação e da honestidade. No ano de 1965, Jeroslau e sua esposa Ana Jacek decidiram buscar novas oportunidades e se estabeleceram em Irati, no bairro Rio Bonito. Naquela época, a região era bem precária e com poucos moradores, onde criou seus sete filhos, sendo eles Jocelito, Janete, Maria, Anderson, Abel, Angelito e Jeroslau Jacek Jr. e Alex. Jeroslau trabalhou incansavelmente na lavoura, para sustentar sua família. Depois, resolveu mudar de ramo, o qual foi padeiro. E, posteriormente, decidiu ser carpinteiro, autônomo, o qual tinha uma grande bagagem nesta profissão, sendo sempre lembrado pelas casas que construiu como amor e capricho, e tendo como ajudante alguns de seus filhos, mas também lembrado pela sua bondade, generosidade, humildade e integridade, e um legado deixado para seus filhos. Nunca deixou suas raízes do interior, e sempre que possível estava revendo amigos e familiares na colônia Gonçalves Júnior. Por ser uma pessoa de boa índole e caráter, decidimos homenajá-lo, colocando seu nome em uma das ruas do bairro Marcela. Seu Jereslau, uma pessoa batalhadora, trabalhadora, aqui diz, humildade, simplicidade, determinação e honestidade. Honestidade e humildade que deixou seus filhos, que são hoje os grandes guerreiros, um grande homem, que pegaram a herança dos seus pais. Hoje, a profissão que ele exercia, carpinteiro, hoje é poucos que trabalham nessa profissão, e um trabalho muito bonito, muito lindo, e antigamente os carpinteiros não é como hoje, hoje é mais no prego, antigamente era tudo no encaixe, fazia tudo encaixado as vigas, então era um trabalho de uma arte, então, nada mais justo do que homenajar o nome do seu pai, deixar o nome da Aru ali, e também ele doou, a família doou o terreno para Aru ali, que está beneficiando várias famílias, vários moradores, que não tinham uma passagem ali, porque se ele não doou essa rua, esse terreno para ter essa rua aí, como que o pessoal ia passar, é um lugar bem, acesso difícil para ele subir, que é uma subida, passa uma ponta, daí, a subida daí forte ali, então, um gesto muito bonito da família do Jerusalão, seus filhos, então, nada mais que merecido esse nome da rua, nome do seu Jerusalão. Então, peço aos colegas que aprovem nesse projeto e que votem sim para que seja aprovado. Isso aí, muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Terezinha Miranda Vélez. Boa noite a todos. Eu conheço toda a família do seu Jatzec, uma família guerreira que contribui também muito com a nossa cidade, todos os amigos e parabéns, Delmar, pela pela sua homenagem justa e merecida, que vai eternizar, Juscelito, o nome do seu querido pai. Então, com certeza, a família toda vai ficar muito feliz com essa homenagem e antecipo o meu voto favorável. Muito obrigado. O projeto está em segunda votação. O projeto de lei número 34 de 2024 do Legislativo Municipal foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito a direção geral que providencia o ofício a ser encaminhado ao Executivo Municipal comunicando a aprovação da matéria. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, passamos a palavra livre desta sessão, a qual poderá ser utilizada pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos conforme ordem de inscrição. Com a palavra a nobre vereadora Terezinha Miranda Vérez. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro de outubro. Aqui estamos para, mais uma vez, mostrarmos que esse mês é um mês de conscientização e de prevenção para alertarmos as mulheres da nossa vida. Nós, mulheres, e as mulheres que fazem parte da nossa vida, da vida de todos aqui. outubro rosa. Outubro rosa é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. É um momento para reforçar a importância do autocuidado, dos exames regulares e do apoio mútuo. juntos podemos salvar vidas ao incentivar nossas mães, irmãs, amigas e todas as mulheres a priorizarem sua saúde. O câncer de mama, quando detectado cedo, tem grandes chances de cura. Vamos vestir essa causa e promover a saúde feminina. no outubro rosa, reforçamos a importância de cuidar da saúde e valorizar a vida. A conscientização sobre o câncer de mama não deve ser apenas uma lembrança, mas um compromisso contínuo. Realizar exames preventivos e incentivar quem amamos a fazer o mesmo é um gesto de carinho e cuidado. A detecção precoce salva vidas. Vamos nos unir nessa campanha e espalhar essa mensagem de força, prevenção e esperança. Juntos podemos fazer a diferença. Muito obrigada. Antes de encerrar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de outubro de 2024 no horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.